Estamos com a dona Jaqueline, que é viúva do vigilante que foi assassinado. Que recado que a senhora gostaria de dar, que o que a senhora quer falar? Ai meu Deus, não tem palavra. Não tem palavra. Meu marido, gente, não vai voltar. Ele não vai voltar, mas vou eu como homem, trabalhando. Ai, eu estou sem palavra, eu estou sem palavra. A violência na cidade, a senhora... Não tem segurança, não tem. Eles estão matando a troca de nada, como se fosse um animal. Eles não olham. O que que é? O que que estão fazendo? A senhora está grávida? Estou de seis meses. Você não vai ver Nicole. Eu não vou ver a filha de nada. Ai, eu peço, meu Deus. Eu peço, que espaço de justiça. E eu acho que segurança devia ter mais segurança. O que que a senhora pede, assim, para as autoridades? Eu peço, que eu peço justiça. Justiça. Eu acho que segurança devia ter mais segurança, um colete atroz de bala. Devia trabalhar como policial mesmo. Porque trabalhar sem ter segurança nenhuma, então não é segurança. Ele tinha que ter um colete, tinha que ter uma arma. Entendeu? Como é que ele vai dar segurança, se ele não tem segurança para ele, mas com o que é esse teste? Com o que é esse teste? Você vai enfrentar uma arma, você vai correr e vai morrer. Vigilantes unidos jamais serão metidos! Vigilantes unidos jamais serão metidos!